A implicação é um tipo de relação condicional, ó, a implicação é um tipo de relação condicional que pode ocorrer entre duas proposições e desempenha um importante papel nas inferências em geral. Esta relação é adequadamente escrita por meio da expressão. Se é um tipo de condicional, condicional é o sentão. Então, procura onde tem o sentão, galera, letra D. Se isto, então, aquilo. Acabou.